Isso caroço Não, Brasil Bora, Elson, pega o boi, caboclo Bota o boi pro chão, compadre Rai Não Zero E aí, Padre Edmundo Como é que está, meu chão? Amundo Padre Edmundo Como é que está, meu amigo? É bom demais É, pode deixar, vocês só fazem filmar aí Pronto E aí, tu quer me derrubar, mano? Zero Zero Por enquanto só tem zero, viu? Vocês estão pensando que boi deitado é vaca É, não é não, viu? Hahahaha 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 Vai na série, derrubou na série Vai, puxou, pegou na linha Zero Hahahaha Hahahaha Bora, 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 bora Pega o boi, eita Eita Descerazinho Bota pra descer Cuida Valeu, moi Corrigindo aí, corrigindo Zero Corrigindo, corrigindo aí a tabela Valeu, moi Oh, queda bonita Oh, rapaz Salvou o treinamento, viu Bora Zero Não Não, macho Quebolou demais, não vai não Ora não vale, ele mostrou a moesta Só faltou mostrar as tripas, macho A vaca Fala 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 Fala